A partir de agora, enlouquecendo a galera, enlouquecendo a galera, enlouquecendo a galera, enlouquecendo a galera, agora, está entrando no ar. Oh, mando, AJ Rafa Rasta, AJ Rafa Rasta. O arregaçador, AJ Rafa Rasta, AJ Rafa Rasta. Tô tocando pra concorrência e mostrando que é o arrastão da ilha. Oh, yeah, 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 it's so hard for me. Salão Novo Visual, na Odeia do Índio, organização Willams, apoiando DJ Rafa Rasta, o garoto que faz sucesso aonde chega. Apoio WS Seguranças Esse sim, toca rec de verdade, DJ Rafa Rasta. DJ Rafa Rasta O perigoso O som do regueiro O som do regueiro Apoio Tiago James Tiago James Apoio Beto FX E mais eventos Sua festa Em primeiro lugar Organização Willams Apoio O DJ Rafa Rasta O garoto que faz sucesso aonde chega. E mais capaz melhor Rafa Rasta O arrecassador O arrecassador Enro Obrigado.